Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu, se der saudade o problema é seu Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento, isso é problema meu, se der saudade o problema é seu Bate na palma da mão